Boa noite, meu nome é Luciano Nery, estou aqui agora para dar o meu depoimento e indicar uma empresa de minha confiança que é a DF Casa Imóveis para qualquer um de vocês. Morava em São Paulo, recebi uma proposta de emprego, precisei mudar para Minas Gerais, deixei a minha casa em São Paulo alugada, não sabia o que fazer, precisava vender, não sabia como, entrei em contato com a DF Casa Imóveis, eles assumiram todo o processo através de uma forma de contrato digital, que eu não precisei ir para São Paulo, assinei o contrato digitalmente no período que durou três meses, foram marcadas várias visitas na casa, foi o período total do início das visitas ao dinheiro cair na minha conta, em três meses a DF realizou esse processo me assessorando em todas as etapas, precisava pintar a casa, reformar e tal, eu não fiz nada, não fui para São Paulo nenhuma vez, eles tomaram a frente, fizeram tudo, reformaram, pintaram, acompanharam a vistoria que ocorreu da Caixa Comunica Federal, então, enfim, assim, só meus agradecimentos mesmo à equipe da DF Casa Imóveis, que é uma empresa que cumpre o que promete, uma empresa que está disposta sempre a nos ajudar. Muito obrigado, o meu agradecimento especial ao Denis e ao Felipe, que me acompanharam e me auxiliaram em todas as etapas. Muito obrigado, DF Casa Imóveis. Obrigado. Obrigado.